Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, 2018 acabando, foi um ano muito importante para o canal. Na verdade, o primeiro ano do canal, o ano que eu consegui tirar essa ideia da mente e mostrar um pouquinho do meu amor pelo Botafogo para botafoguenses do Rio, para botafoguenses fora do Rio também. Ou seja, foi um ano muito positivo, particularmente foi muito positivo, porque conheci pessoas novas, conheci amigos, conheci botafoguenses apaixonados. E mano, o intuito desse vídeo é eleger, sei lá, os melhores vlogs de 2018. Eu vou eleger quatro que já está aqui na minha mente. E mano, todo vlog foi top, a ordem não importa muito, mas eu vou passar aí mais à frente. Os quatro melhores vlogs, na minha opinião, vocês podem deixar a opinião também nos comentários dos melhores vlogs aqui do canal. Que vamos ver se a minha escolha vai ser a mesma que a de vocês. O primeiro vlog foi o que iniciou o canal, na verdade. Foi da final do Carioca, o gol do Carly, aos 50 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Vasco já estava gritando é campeão, é campeão. O Carly foi lá, heroicamente, meteu um gol e mano... Vê, só vê, só vê esse vlog, algum pedacinho do vlog aí, vou deixar passar para vocês. É campeão! É campeão! É campeão! Fala rapaziada, chegamos aqui, estádio Jornalista Amaro Filho, mais conhecido como Maracanã. Qual a expectativa para hoje? 3 a 0, campeão, pô! Qual a expectativa para hoje? Campeão, só isso. 4 a 0, pô! 3 a 0, nós! Arrisca, de quem vai fazer o gol? Pipão, Gatito... Em contra do Martins Silva, mano. Martins Silva e Riás no contra. 2 a 0, tampinas, errada Jornalista Amaro Filho, mais conhecimento das 2 a 0, as 15, 20 min partes, empreم, o tribunas, o tribunas, o tribunas. Realmente, ele tem um impacto do que eles estão sem funciona, não aceitunas? Falando, ás 15, 10, 20 mil partes, o tribunas笑am crepe 17, 3 e Sinica Gatuita Amaro Filho, inferior�, O que é mais tradicional Quero te ver campeão de novo Vou te enamorar a meu final Não se culpá Quando vocês falam de volta na arma É que me deve ter É que se sentimento de querer ter O estelar e o seu filho me chamaram É atraído, não escolham O escolhido, que me desabastou Atacou a minha coragem Que me deram eu com você Que me deram a minha cabeça Onde tem jogo, o Rota Fogo O Rota Fogo é o meu grande amor Te amo, Pongô, te amo, Pongô Te amo, Pongô Novo, na bola aérea Tem cruzamento Olha a sombra O toque de lado, pimpão pro meio Lá vem o Rota Fogo no bate-bate Joel Cabe GOOOOOOOL Vai tomar no cú Esse Rota Fogo Respeita, filho da cú Respeita, caralho Respeita, pô Vai se fuder Vamos, caralho Vem Henrique, tomou distância Henrique bateu Gatito GOOOOOOOL É campeão É campeão Vai tomar no cú É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Vai tomar no cú Vai botar fogo, vai botar fogo, vai tomando fio, vai tomando fio. Vai ser isso aqui a morrer hoje, o fio é, vai ser isso aqui a morrer hoje, o fio é, vai ser isso aqui a morrer hoje, é campeão, é campeão. Mano, outro vlog também foi irado, foi irado, e foi uma experiência única pra mim, porque eu nunca havia participado da montagem de um mosaico. Eu sempre me perguntava, caraca, como é que esses caras fazem pra montar mosaico e etc e tal? Foi no jogo contra o Nacional do Paraguai, onde a gente precisava ganhar, precisava ganhar muito, então teve aquele pré-jogo que foi sensacional, relembrando a época de 2017, o Botafogo na Libertadores, o mosaico foi irado, foi aquele queremos o B, lindo, lindo, lindo demais, e foi uma festa, foi uma festa linda, e que em 2019 a gente faça outras festas como foi essa. Então, roda aí, então vê algumas partes também desse vlog. Música 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 Vem cá, Flavinho, dá teu papo, patrícia, repetitivo. Mano, é 1x0 gol do Pimpão, pode anotar, se não for gol dele vai dar merda. O bagulho tá ficando bonito, você não tá? Pra caralho, mano, responsa. Mas é aquilo, não existe uma música que a gente fala assim, é um show de amor e fantasia. Só as torceras do Botafogo faz isso, só. Não tem jeito. Mano, o bagulho é só ganhar hoje, mais nada. A torcida veio com um peso, filma aí, filma aí, filma aí. Todos os ingratos esgotados, mano. Só quero ver se essa porra vai ganhar. Sem decepcionar, Botafogo, pelo amor de Deus. Música 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 E eu deixei dois vlogs pro final, que foram, acho que, os melhores. Primeiro, Botafogo e Corinthians, Campeonato Brasileiro. 1x0, Botafogo, gol contra de não sei quem do Corinthians. E aquele jogo ali foi crucial, não só pelo clima da torcida, mas pela volta do Gatito Fernandes. E cara, no último minuto, o Gatito Fernandes fez uma defesa salvadora. E eu posso dizer com todas as palavras possíveis que aquele jogo ali salvou a gente do rebaixamento. Aquele jogo ali, porque se não fosse aquela defesa do Gatito Fernandes no último minuto, a esperança de todo o Botafoguense ia por água abaixo. Então, solta isso, só solta o vlog que, mano, foi sensacional. Traz com o Matheus Vital, Clayson no cruzamento, bola pra dentro da grande área. Olha o Chelsea do gol, faz milagre com o Pé Gatito! Qual a expectativa? 2x0, o Botafogo hoje vai ser Pimpão e Valência. Eles deixaram o craque do time Pimpão no bão, vai sobrar pro segundo craque Lindoso, que eu falei da última vez, vai fazer outro gol hoje, 1x0 Lindoso. Vai fazer outro gol hoje, 1x0 Lindoso. É, Jair vai tomar no cu! É, Jair vai tomar no cu! É, Toma no cu, Roger! Toma no cu, Roger! Toma no cu, Roger! É, É, Toma no cu, Roger! Álcool no Goiás, cruzamento feito, bola pra hora, o desvio! Pro gol! Come a bola Lindoso, gol do Botafogo! Aplausos 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 Vamos ganhar fogo Oh, ole, ole, ole Oh, ole, ole, ole Oh, ole, ole, ole Oh, ole, ole, ole Tua torcida te encernei Não te abandona, tá pior Olha, abre o coração Estaremos com você Vamos ver o torno a ser campeão Hoje temos que vencer Estou querendo ampliar a vantagem Léo Valencia bateu direto Gol Vamos ganhar o Adriano Eu ouço ódio para a terra da polícia E a gente vai gerar A hora de valer E tudo que eu vou te dizer A festa da raça está em sessão Você vira uma televisão E dá-lhe, 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 meu fogão E dá-lhe, 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 meu fogão E dá-lhe, 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 meu fogão E dá-lhe, 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 meu fogão E tudo o tempo pode purificar Sua torcida sempre dá um gol Já vi a alma, tudo isso é valida E eu que não deu essa sensação Tenho o orgulho do meu glorioso É um amor que não tem divisão É a união a festa que a galera enlouqueceu A união perfeita Jogando junto você e eu E daí, daí, daí meu fogão E daí, daí, daí meu fogão Já foi aí, a guerra linda acabar Sempre passando o seu dor Pra sempre pronto o gelar O colomamento te unilou O Maurício te calou O Bahia já foi o seu maior terror O Tuiu vai comigo Na geral você caiu O outro tempo vai pra puta que pariu Que nada, puta, tu Cheiria meu peru Cheiria meu peru Vai tomar no cu Cheiria meu peru Cheiria meu peru Cheiria meu peru Cadê você? Cheirinho gostoso Cadê, cadê você? Cheirinho gostoso Cadê, cadê você? Cadê, 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 cadê? Dua, cadê, cadê? Não se abandona na pior Olha, abre o coração Estaremos com você Quando o tempo morou Pra ser campeão Hoje temos que vencer Os jogadores estão em bem Mas você nunca está só Sufano se dá de perder Não se abandona na pior Olha, abre o coração Estaremos com você Quando o tempo morou Um aviso de calor Um aviso de calor e seu maior teor O futuro vai comigo Pra gerar você pra ir O doamento vai pra puta que pariu Obrigada, puta, pulou Hoje estamos sem ver Não tem estágio pra jogar Eu juro, eu vou passar no salão Mas sempre vou te lembrar Não tem estágio Não tem estágio pra mim Um aviso de calor O Barixal foi o seu maior teor O Júlio Marconil O que eu não sei O poder do banheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL